O SEBRAE São Paulo trabalha com atendimento a empresários, tanto de comércio e serviço, mas principalmente vem trabalhando como profissionais liberais. E uma das propostas do SEBRAE é mostrar para os profissionais liberais para que eles comecem a encarar o negócio como uma empresa. E com isso nós formatamos alguns programas voltados para setores específicos de negócios e um deles é o setor jurídico. E hoje nós vamos conhecer a experiência de um desses profissionais que participou conosco de um programa do setor jurídico e tem um pouquinho da sua experiência para contar. Então em meados de 2007 eu montei meu próprio escritório. Isso foi na casa da minha mãe, uma garagem que não era utilizada. Fizemos uma reforma lá, coloquei minha primeira placa e ali comecei a desenvolver minha advocacia, uma advocacia de bairro mesmo. Ao longo dos anos os clientes começaram a surgir. Primeiro os clientes do próprio bairro, depois os clientes de outras regiões da cidade e aos poucos eu fui desenvolvendo uma estratégia de captação no mundo empresarial. Então alguns clientes da área empresarial começaram a surgir e na área de contratos, na área societária, na área tributária, trabalhos pontuais começaram a fazer com que eu me desenvolvesse como um advogado empresarial. E como eu estava na área de advocacia empresarial, é óbvio que eu também tinha que desenvolver a minha advocacia de maneira empresarial. Foi quando eu comecei a estudar modelos de gestão e esses modelos de gestão fizeram com que eu criasse um escritório empresa. O escritório empresa iniciou em meados de 2013, 2014, quando eu comecei a criar a ideia de que não adiantaria eu fazer tudo. Eu precisava agregar outros profissionais junto comigo, na medida em que eu captava clientes e outros profissionais desenvolvia a execução e essa execução era monitorada por mim. Em 2015 eu fiz a minha especialização em direito tributário e em 2016 eu fiz a mudança de uma sala comercial que eu estava para uma outra sala comercial muito maior. E ali eu pude realmente congregar outros profissionais junto comigo. Foi quando, em 2018, fazendo o curso de marketing jurídico, me indicaram alguns cursos de ferramentas de administração do SEBRAE. E aí eu iniciei um estudo de cursos na área financeira, na área de marketing e pude agregar mais valor ainda ao meu escritório na concepção do escritório empresa. Porque eu entendi essa demanda via deficiência dos colegas advogados em termos de gestão do escritório. Numa conversa com o atual presidente da OAB, eu sugeri a ele a inclusão de algum programa dentro das comissões da OAB de empreendedorismo jurídico. Ele aceitou de plano a ideia, disse que realmente há uma carência muito grande entre os profissionais liberais, principalmente entre os advogados, no que diz respeito à gestão dos escritórios. Ele comprou a ideia e demos início a um programa de um curso de gestão de escritórios para os advogados da cidade da nossa subseção. Foi um programa que nos trouxe proveito desde aquele advogado que desenvolve uma advocacia mais artesanal até outros advogados que já têm uma estrutura mais profissionalizada de escritório. Eu digo que eu ainda estou numa estrutura de médio porte, mas a validade do curso, quando nos apresentou as ferramentas de gestão, principalmente com relação à precificação do serviço. Por hoje ser o presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB, eu mais do que recomendo aos demais colegas, que ainda não tiveram a oportunidade de fazer, mas provavelmente outras turmas serão formadas, como também aos demais profissionais liberais. E, principalmente, tem em seu estoque banco de horas para fornecer para os seus clientes, é imprescindível se utilizar essa mesma estrutura e modelo de negócio que foi aplicado ao curso de gestão de escritórios de advocacia.